Ó, condutores devem ficar atentos às mudanças na sinalização nas entradas de rotatórios. Tem mudou aí, olha aí. Um dos maiores problemas no trânsito de Palmas é a falta de respeito com as sinalizações nas avenidas, principalmente nas vias que dão acesso às rotatórias da capital. Porque o pessoal gosta de andar errado mesmo. E eu vi uma mudança que em cada rotatória está tendo guardas metropolitanas, né? Então eu achei excelente. Agora todo mundo vai andar certinho. Para melhorar o tráfego, a prefeitura ainda reforçou a faixa das duas vias e implantou tachões para canalizar a passagem de veículos. Mas essa adequação não resolveu o problema, segundo a diretora municipal de planejamento e projetos. Foi feito um projeto onde havia um estreitamento da via na entrada da rotatória. E às vezes as pessoas têm mesmo uma dúvida, né? Por que isso foi feito? Fazendo visitas técnicas e medindo em loco, nós percebemos que as pistas na entrada das rotatórias não eram iguais em todas as rotatórias. Em algumas, nós tínhamos condições de fazer três faixas acessando a rotatória, que é o que nós queríamos desde o princípio. Mas em várias outras, o espaço era reduzido. Só caberiam duas faixas por vez. Para manter um padrão, nós adotamos o estreitamento, as duas faixas por vez. A sinalização nas rotatórias já foi alvo de muitas reclamações aqui na capital. Muitos condutores não respeitam a sinalização ou não sabem qual a via certa para entrar na rotatória. Depois de muitos impasses, a prefeitura de Palmas resolveu o problema. Agora está sendo incluída mais uma via para diminuir o tráfego nas rotatórias de Palmas. Quem passa pela avenida NS2 já começa a perceber as mudanças na sinalização horizontal e os tachões já estão sendo retirados. Agora, três vias vão dar acesso à rotatória. A gente já acostumou com as duas, mas vamos ver o que vai dar. Se for para melhorar, a gente tem que aceitar, né? A gente espera que melhore, mas está difícil, né? Eu acredito que talvez possa melhorar, mas precisa a gente experimentar para ver. A diretora municipal de Planejamento e Projetos explica como o condutor deve utilizar as vias que dão acesso às rotatórias. Estamos retirando o estreitamento, que nós temos, além da sinalização do zebrado, nós temos os tachões, isso será retirado, já está acontecendo. E com isso nós liberamos as três faixas. O que é importante que as pessoas entendam? A partir do momento que você tem três faixas, cada uma tem uma finalidade. É muito importante que fique claro que a faixa da direita, até a sinalização deixa claro isso através da faixa contínua que ela é feita no piso, que a faixa da direita é livre para quem vai acessar na primeira rua direita. Por enquanto, apenas algumas avenidas terão três vias, pois em muitos pontos da capital, o canteiro central da avenida ocupa parte da via, o que impede a mudança. A orientação é que os condutores respeitem a sinalização. Respeitando a sinalização, nós vamos conseguir, lógico que somada a uma sinalização, ela tem que ser intensificada, mas o respeito à sinalização contribui muito. Obrigado. Obrigado.